Olá você! Seja muito bem-vindo ao canal EA Games! Depois da pausa de carnaval, estamos com as nossas séries novamente, Fernibus Simulator. Vamos para o vídeo número 5 dessa série e eu criei uma rota entre Kaiserslautern e Mannheim. Vamos lá? Vamos lá, realista, ônibus, o Fernibus sofreu uma atualização, mas eu acho que não sei se mudou alguma coisa. No Repent, deixa eu ver, aí, é, vamos com esse mesmo. Realistic, aí, dificuldade realista, data, hora. Vamos viajar no noturno? Vamos lá? Vamos ver o que acontece. O dinâmico, pode ser dinâmico. Ahn, então vamos lá. Então vamos lá. Enquanto carrega, eu já gostaria de agradecer você pela sua companhia, muito obrigado. Você que tem acompanhado a série de Fernibus, valeu. Queria falar para você que este jogo está disponível na Steam. É só entrar na Steam e na busca digitar Fernibus que você vai encontrar. Beleza? No vídeo número 4, o ZomboTron007Gamer deixou um salve e deixou um like. Valeu, Zombo, um abraço para você. O STPH Produções escreveu salve, restanho. Eu amo essa série deste jogo. Estou querendo até comprar. Esse simulador é bom demais. É legal mesmo, STPH. É bacana. Show de bola. Valeu. Obrigado, comentário. O Jefferson. Esse jogo é show. Não vejo a hora de liberarem os modos de ônibus e mapas. É verdade. Ele está com um ônibus só, que é o MAN, na configuração 4x2 e na configuração 6x2. A galera já está fazendo mod de skin para eles. Ainda nada, né? Olha que legal a noite, rapaz. Vamos lá? Show de bola. Vamos para o ônibus, então. Partiu, busão. Vamos para a nossa primeira viagem noturna. Então vamos fechar a porta. Ligar. Isso aí. Já vamos... Vamos ligar o ar-condicionado naquele esquema. Vamos colocar 22, tá bom, né? Vamos ligar... Esse aqui. Aham. Aham. Wi-Fi. Esse é o buzinho. O que é esse aqui? Passageiros. Monitor de passageiros. Beleza. Então tá bom. Então vamos ligar... É... Assim... Aí... Beleza. Aqui... Não. Manual Filter. Não, nada por enquanto. Não, nada por enquanto aqui. Eu sempre vou para a câmera errada. Então vamos lá? Vamos pegar os... Vamos pegar os passageiros? Nada para cá, nada para cá. Então vamos embora. De noite vai ser legal, hein? Vai ser uma experiência diferente. Nossa, que é isso tio restanho. Vamos atingir o... Ativar o... Display. Senão o povo não sabe que ônibus que é. Ó, já tem um povo doido aqui. Vamos estacionar aqui. Travar. Vamos lá fazer o embarque do povo. Vamos fazer um lugar aqui. A gente está indo para a Mannheim. Mannheim. Beleza. Eu quero abrir aqui o negócio aqui. Aí... Para a galera colocar o... Para Mannheim. Tá certo. Vamos ver esse senhor aqui. Vamos ver esse senhor aqui. Isso aí, pode ir. Não, está indo para o lugar errado. Aí... Aí, deu certo. Bom dia, você pode ir para a minha direção. Tchau. Tá certo. Oi, é o ticket. Por favor. Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu não preciso ir. Obrigada. Eu já peguei o ônibus. Olá. Aqui está o meu ticket. Muito obrigado. Isso, vai embora. Eu preciso ir para o ticket. Para a manhã. Mannheim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mannheim, novamente. Obrigada. Isso aí, só faltou esse aqui, ó. Tá certo. Beleza. Então, esses dois aí estão errados. Vou deixar aqui. Vambora, galerinha. Está tudo certo. Tá certo. Vamos lá, que a gente já está... Estamos atrasados. O Daniel Vlogs escreveu o seguinte. Restanho, ótimo vídeo. Por que você não cria um eabus para o Fernbus? Seria interessante. E um pouco mais real. Eu mesmo respondi por comentário lá. Eu falei assim. É tentador, mas eu não sei se existe um editor de mapa para esse jogo. Vou dar uma pesquisada. Não tem mods de mapas, nem nada disso disponível para o Fernbus. Não sei se eles liberaram, mas eu acho que ainda não liberaram. Então... Por enquanto, pelo menos, eu não consigo ainda fazer o eabus para o Fernbus. Ia ficar legal, né moçada? Ia ficar top. Ainda mais que tem Season. É bem bacana. Olha o Daniel. O Claudio Mafra, ele falou assim. Onde eu compro esse jogo, alguém poderia me dizer? Aí eu escrevi que aqui no descritivo do vídeo tem o link na Steam. E o Claudio Mafra, ele falou assim. Valeu! Beleza, Claudio. Obrigado pelo comentário. Vamos pra cá. O Reginaldo BR Gamer, restou em beleza? Dá sono esse jogo. Prefiro os teus vídeos do EA. Mas acompanha às vezes os teus vídeos do Fernbus. Um abraço. E ele escreveu assim. Concordo que o gráfico é lindo. Mas isso é uma coisa, moçada. Ele... Ele é um gráfico diferente, tá? Ele não que ele seja lindo, assim. Mas é diferente. É uma texturização diferente do... Do ETS2 e do ATS. Mas... Mas é legal. Mas... Ainda, por exemplo, é... Rise of Tomb Raider, por exemplo, tem uma texturização e os gráficos muito bons. Ele ainda tá longe disso. Mas é isso daí. Valeu, Reginaldo. Um abraço pra você. Os simuladores de direção, né? Onde você fica dirigindo. Quando de caminhão e ônibus, assim. Eles são... Tá sono mesmo, né, moçada? É porque... É muito... Simples, né? O Sandoval Abijaud. Olá, tio Restanho. Parabéns mais uma vez pela série. Que... Está fantástica. Que continue. Esse jogo é bom. Um abraço. Hashtag Família EA. É legal mesmo esse game. Dá pra gente fazer alguns vídeos ainda. Dessa série pra gente... Explorar um pouco do mapa, né? E... E também eu tô bem curioso pela parte da Season. Que ele... Ele não tem neve o tempo todo, tá? Ele... Ele tem um esquema de Season dentro do jogo. Que são as estações do ano. Isso quer dizer que vai... Essa neve vai desaparecer. E vai entrar... Na primavera. Que vai ser bem legal, né? Valeu, Sandoval Abijaud. Um abraço pra você. Felipe Cabreriço. Que tá sempre com a gente aqui. Eles precisam ajudar as reclamações dos passageiros. Desculpa. Eles precisam ajustar... As reclamações dos passageiros. Eles reclamam muito. Antes do tempo necessário... Para se adequar à velocidade... Da via... É verdade. Às vezes eles reclamam muito rápido, né? Nossa Senhora, vou tombar. Nossa, tinha um semáforo ali lançado. Imagina. Olha só a descida. Deixa eu ver se eu terminei aqui. Aí. Aproveitar para bater uma... Uma screen. Aí. Beleza, Felipe Cabreriço. Um abraço pra você. Valeu. Também acho que eles reclamam muito... Muito rápido, né? O Fábio da Silva escreveu muito show. Valeu, Fábio. Nossa, galera. Olha essa descida. Olha só a descida. Engraçado, o ônibus não pega a velocidade na descida, moçada. Que estranho. O Albanir Mesquita, esse serrilhado que falo, não é da vegetação. É cravar o 60 FPS em 60, pois fica serrilhado cortando o vídeo. Mais esquecido como sincronismo vertical, horizontal. Algo assim. Valeu, restanho. Entendi, Albanir. Eu procurei essa opção na parte gráfica e não encontrei o sincronismo vertical. Agora tem um detalhe, o jogo está rodando a 30 e tantos FPS, mas a placa de captura está gravando a 60. Talvez pode ser isso também. Pode ser isso que... Lógico, ela vai gravar com a velocidade do jogo, mas talvez pode ser isso também. Que deixou o vídeo um pouco distorcido. Beleza, Albanir. Valeu, cara. Obrigado a dica. Eu vou depois... Depois que eu parar de gravar, eu vou procurar novamente nas opções e ver se tem. Mas o... Agora está em 40 FPS. Vou dar uma olhada. Vou ver aí se tiver o sincronismo vertical habilitar. Porque o sincronismo vertical, ele vai... Ele vai travar o jogo em 60. Ele não vai deixar passar de 60. Se o jogo chegar a 60, né? Como ele não está chegando a 60 FPS... Por que eles estão reclamando que eu estou muito rápido? É... Também é que mudou a velocidade e eu não percebi. Guilherme Vasco, esse jogo... Se esse jogo fosse bem... Mais bem otimizado... E barato, eu compraria. Por enquanto eu fico no EaBuzz mesmo. Valeu, Guilherme. O Eduardo Teixeira de Lima. Será que algum dia teremos o EaBuzz e o EaNormal juntos? Não, não porque buga tudo as cargas rápidas. Fica uma loucura. Porque daí aparece caminhão com carga de passageiro. Não, não, não fica legal não. Valeu, Eduardo. O Vilhena, Vilhena. Like mano, tamo junto. Só falta a câmera da direção. É verdade. Eu vou... Eu vou começar a gravar a direção também. E começar a colocar no vídeo. Pode deixar, moçada. Próximo vídeo eu já vou fazer. O Silvio Gamer escreveu o seguinte. Acelere esse ônibus. Deixou um cacacala. Valeu, Silvio. O Perrito Vega. Ele escreveu o seguinte. Ele escreveu o seguinte. Ele escreveu o espanhol, mas eu vou falar em português para vocês. O êxito destes jogos, ele aparece quando existe uma correta e clara. Um correto e claro modo para os modders. Se não se pode fazer mods, os jogos duram pouco. É verdade. É verdade. O que o Perrito Vega falou é verdade, moçada. Jogos que aceitam mods, eles têm vida mais longa. As pessoas jogam mais. Vai, tio! Perrito Vega, você está correto. Todos os jogos que temos a oportunidade de fazer mods, nós jogamos mais. E por consequência, os jogos têm uma vida mais duradoura. Graças por seu comentário, Perrito. Abraço, Del Brasile. É verdade. E o que ele falou é verdade mesmo. Veja os jogos da SCS, né? Todos os mods, eles... Os modders dão vida longa para os games. O Dinho, DHGamer, escreveu o belo vídeo. Valeu! Gabriel Santos, fala restanho. Parabéns pelo conteúdo do canal. Muito bom! Valeu, Gabriel Santos! Aquele botão que tem, fica ao lado do botão do motor, é uma buzina diferenciada. Aí o lado esquerdo e muitos mais comandos para até baixar o ônibus quando ele está perto da guia. Ah, legal! Ah, o ônibus tem suspensão, daí dá para baixar ele para o passageiro entrar. Bacana! Legal! Eu vou tentar agora. Nossa, eu não fiz o anúncio dessa viagem, né? Hum, interessante. Eu acho que o que o Gabriel está falando é isso aqui, ó. Aqui, ó. É, deve ser isso aqui. Legal! Legal, legal. Valeu, Gabriel! Obrigada a dica! A CKHAT, tá faltando um ônibus do Possato para esse jogo. Like e restanho. Ver, verdade a CKHAT. O ônibus do Possato é a C-show. ModGamers, restanho joga Rainbow Six SIG. É... Aí tem que ser lá no meu canal, Pai Filho Gameplays, né? Aqui é só simulador de caminhões e ônibus. E tratores e coisa parecida. Farming tem que... Eu estou muito afim de comprar o Farming, galera. Tive a chance de jogar um pouquinho. E... É muito legal. Então vamos lá. Vamos liberar a turma. Vamos ver lá se a gente consegue baixar o ônibus. Ah, não acontece nada. Vamos ver aqui. Baixa aí, Fih. Deixa eu ver se tem que habilitar alguma coisa. Relief Thriller. Não? Não. Não. Não tem nada aqui. Então vamos lá. Vamos... Vamos liberar o povo. Aqui. Vamos abrir aqui pra eles pegar as mochilas. Ô, já pegaram. O Aristides Lemos, ele comentou o seguinte. Resta aí, esses ônibus são lentos na arrancada. É, mas eu acho que é porque eu vou acelerando bem de boa, né? Bem tranquilo. Vamos fazer o logoff aqui, então. Vamos ver, não ficou ninguém aqui. Então vamos fazer um acerto. Isso aí. Valeu, Aristides Lemos. Então vamos lá. Ah, foram 12 passageiros transportados, 3 tickets vendidos, 2 paradas completas, nenhum contato com a central. Preciso descobrir como é que faz o contato com a central. 64 quilômetros dirigidos, foram 249 XP e agora minha pontuação total subiu pra 1843. Ah, não perdi nenhum passageiro. Deixa eu ver. Beleza. Ah, não liguei o compartimento de luz dos passageiros. É verdade. Não fiz nenhum anúncio. Ar-condicionado em 79%. Eles não gostaram da temperatura que eu coloquei. Bom, de tráfego das leis de trânsito, tudo beleza, tudo tranquilo. Drive and Behavior. Eu quebrei uma distância de segurança. Hum, tá bom. Acho que foi aquele momento que eu cheguei muito perto que o carro não arrancou, né? Bom, beleza. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos ver em que posição que eu estou agora. Isso aí. Vai pro menu agora. Leaderboard, vamos lá. Eu estou agora, eu estava na posição 11 mil, lá vai não sei o que. Agora eu estou na posição 10.273. Estou com a mesma pontuação do Jardel de Farias Gonçalves e do Verline Nix. Isso aí. Apenas três pessoas têm a mesma pontuação. Nos top 100, o Overstead continua absurdo lá na frente. Que coisa, hein? Como é que pode? E o Apocalipse da FBTC? E a A? Tem que tirar a A, né, moçada? Está lá na oitava posição. Entre os amigos... Entre os amigos... Cadê eu? Cadê eu? O Passato está com 5.700 e tantos pontos. O Fabiano parou nos 2.151. E eu agora me afastei do Google Alves, do Matrix Game, do 20 reais. E agora estou a caça. No próximo vídeo eu vou alcançar o Fabiano. E eu já vou subir bastante no ranking, hein, moçada? Já vai ser quase em mil posições. Então eu vou fazer uma viagem grande a próxima vez. Beleza, galerinha? Combinado, então? Então... Mods, vamos ver. Esse é... Vamos dar uma olhadinha na Steam. O Alan Gonçalves entrou em contato comigo. E ele disse que ele ia fazer uma skin do EAA para o Fernibus. Show de bola. É... Vai ser... Eu acho que vai ser bem legal. Ixi, acho que é aqui que eu tenho que ir, né? Ainda não está liberado, pelo jeito, mas... Tem outros veículos? Não. Não tem. Não tem outros veículos. É... Esse é só... Ah, do pequeno também tem, moçada. Show de bola. Eu vou baixar umas skins. Para esse ônibus. Para o menor. Vou baixar umas skins para os menores. Olha, tem umas skins legais, hein? Olha, tem da Penha. Legal. Bacana. Real Brasil. O Alan deve preparar e finalizar essa skin em breve. Deixar meu abraço para o Alan, né? É um show de bola. Faz muito skin legal. Deixando a gente se divertir no jogo. Essa é da Real Brasil. Beleza? Então, moçada. Estamos combinados. Se você... Não deixou o seu like ainda, não se esqueça de deixar o seu like. Eu vou deixando, então, o meu muito obrigado para você. Nos vemos, então, no Fernibus no próximo domingo. Com o vídeo número 6. Um abraço para vocês. E eu fui. E... E... E...